Você está comendo, Estela? O que você está comendo? Crust. Crust. Você está comendo algo mais? O que mais? Você está comendo tostos de cream cheese. É isso que é? O que é o peanut butter? Um... Um... Descobre a sac. A ropa e a carne. A ropa e a carne. E a carne. Nãe. Nãe, 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 nãe. O que mais você está comendo? O que mais? Maçã? Fala, maçã. 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 Maçã gostosa. Onde você foi hoje? Onde você foi hoje? Um... Hmm? Do why. To why? Que que você foi fazendo o why? Foi nadar? Fala, nadar. 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 Eu nadei. Fala, eu nadei. Eu pesci. Eu nadei. Eu vou fazer uma foto foto aqui, você não pode apenas dizer isso Vai ser gravado para posterity Eu vou fazer isso Oh, não diga isso em frente da câmera Daddy Sim? Eu vou fazer isso Oh, não diga isso Não diga isso